Hey! 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 Jay! 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 Da! Plain Silva! Da! Plain Silva! Ele é da Eletro Daz Equipe Brabus, Audio System Desvierta-se, desvierta-se Desvierta-se, desvierta-se Desvierta-se, desvierta-se Tem que saber andar aqui na terra da garoa E no baile ela joga a pulpa Ela joga a pulpa E nós gasta cavão E se foda a porra tudo E no baile ela joga a pulpa Ela joga a pulpa E nós toca a cavão E se foda a porra tudo E no baile ela joga a pulpa Ela joga a pulpa E nós gasta a dindim E eu quero ver se espanhol B.J. Da Rey Silva São Paulo é um bicho que eu não queria conhecer Mas tem que respeitar B.J. Da Rey Silva B.J. Da Rey Silva Equipe Brabus Audio System Divirta-se! Divirta-se! da Rey Silva Subição Subição Obrigado por assistir